O suspeito será que a polícia detém, mas desconfia e envolve o confronto entre a jovem e a aldeia 3 de Mori Centro, posto administrativo na infecção do município de Dili. O confronto acontece na terceira hora em Rua, mais ou menos do que a madrugada. O confronto resulta uma lima em estragos na jovem na rua em Rua, em Caneque. O pentel, a esquadra na infecção, detém jovem na Rito e acelha a detenção com a Ecoli durante horas em Rua, mas o que apresentou o primeiro interrogatório e a Tribunal Distrital Dili. Suspeito, o cirané BDTN, Rua Inicial ADF, DKL, ASNA, PS, LS, CA. Tua informação, confronto não acontece, a fã jovem cirané participa e afesta a graduação e da IAB Mori Centro. Na plancha verde, Jacinto Fouca, Dímen.